Música 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 Por favor, me desculpe, amor, te encatou. Desculpe os braços. Pega aí, garoto. Não, eu não vi, não. É, eu não vi, amor. O Jamca? É, eu não vi, amor. 後le sem perda de loucas. Ei, eu não vi, amor. Se eu não vi, meu好了! Ou não vi! Ou não vi, amor. O seu marido é? Não, não é. Tô tão doce, o marido é. Goste! Goste! O outro é o marido é até esse suforia. Finish! Uma! Graçasça! Uh! Vai, vai, vai! Non sobra. Prisa! Prisa! Fla poplar chica Prisa! Fla rack Ryspack Mignot Psic Om Ah! Let me call my mama right away. Please speak up. Please speak up, mom. Hi, mom. One girl told me to watch the vion balls. Yeah, she even slapped me. She dragged me. Can you imagine that? Yeah, I'm in the bedroom. I was watching cartoon. She even threw away the remote. Hey, hey, hey. Come on, mom, baby. You're listening to this. Put it up. Put it up. Look at you. Put it on a finger. It's a finger, mom. It's a finger. It's a finger. It's a finger. It's a finger. We're trying to get out of here. Let me sit down. Let's go. We're trying to get out of here. Come on, baby. Let me see. Let me see. Let me see. Let's see. Let's see. Let me see. Let me see. Osha, Yote! Yote! Unha mase! Unha mase! Imekula tubo kwa... Imekula sakura imejaa kwa tubo hapa. Minataka iteremuke kwa mugu. Unafanya makosa gani? Agaria uyu. Osha, Yote, Imarise! Shut up! Shut down! Ara! Oh, this person is treating me like a slave. Raya! Ea! Raya! Hei kichana imeada wapi teda. Na inafada kunisubua hii kichana. Ea! 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 Kunga ukaopo! Zubala! Shut down! I don't know what I'm talking about. Manda esse, esse! Que você deseja! Rua o roteiro! Rua o roteiro! Eu disse que vai vir aqui? Você vai vir aqui e não? Você vai vir aqui? 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 Vamos lá! Nita kungua yoma puha, yote, yote. Na nikungua yoma dole yako, one, two, nine, five, kichaf. Ha! Nita tupua uko yote kwa dusta bana. Ara! Ei! Tati kukura, kukuanyeshe. I want to skype my mama, what did I got you? Skype! Hey! Ie, mga yama, rachidanga, kiruka pare. Ha! My nonna! Kwa di muna feo kwa goroji! Ara! Iko apa kwa sto! Eda, uchukure! No! I want to skype like with my laptop. You're so... I don't know even where my mom collected me from. You're so mean, shady, and rude. Hmm! I got you! Hmm! I got you! Ha! It's me! Ha! Ha! Tasha! Watch out! Cura! Cura! I don't wanna come with my L'Oprio in my chair! Hey! It's me! Stop! Tchau, tchau. Tchau.